Mais tarde naquela noite... Hora de pôr o plano Z para funcionar! Começando pelo castelo submarino do rei Netuno! Oh, certo! A corte real está em sessão! Tragam o prisioneiro para cá! Então, confessou ter cometido o crime de tocar na coroa do rei? Sim, mas... Mas o quê? É o meu trabalho, majestade! Sou o lustrador oficial da coroa! Bem, então não vou fazer de você picadinho! Serão 20 anos do carabouço! Papai! Você está livre! Deus te abençoe, princesa Mindy! Mindy, como ousa me desafiar! Por que você tem que ser tão cruel? Eu sou o rei! Preciso cumprir as leis do mal! Papai, deveria tentar um pouco de amor e compaixão em vez dessas punições violentas! Ai, ia ser tão legal! Escudeiro, saia daqui! Eu quero falar com a minha filha sós! O que é isto, Mindy? A sua coroa? E o que faz esta coroa? Cobre a sua careca! Eu não sou careca! Meu cabelo está caindo! Esta coroa faz muito mais do que cobrir cabelos que resolveram cair! Não! Esta coroa dá o direito a quem a usa de ser o responsável pelo mal! Um dia você vai usar esta coroa! Eu vou ficar careca? Calvo! De qualquer forma, o caso é que você não vai usá-la antes de aprender a governar com punhos de aço! Como o seu pai! É... É... Pai... A sua... Coroa! Mas o quê? A minha coroa! Aaaaaaah! Alguém roubou uma coroa real! Eu consegui! Eu consegui! Ha, 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 ha... Amêndo Bobo Oi, amêndo-bobos! É hora de dar um olá para o seu amêndoim submarino predileto, o Amêndo Bobo! Oi, amêndo-bobo! Olá, amigos! Amêndo-bobos, hora de cantar! Ouça o Amêndo Bobo e você é o Amêndo Bobo! Bobo, yeah! Sou o amêndo Bobo, yeah! Pobo, amêndo Bobo, yeah! Bar doido. Tudo bem, controle-se, meu rapaz. Eu já sei, tenho que parar de pensar nisso. Quer saber? Eu já estou me sentindo um pouco melhor. Nem lembro mais por que eu estava triste. Ei, como é que está o novo gerente do Siricascudo 2? Caramba, a pressão já está acabando com ele. Não, Patrick, você não entende. Eu não consegui a promoção. O quê? Por quê? O seu sirigueijo acha que eu sou um garoto. Cacilda, isso é loucura! Eu sei. Dizer que você é um garoto é o mesmo que dizer que eu sou um garoto. Olha o seu amêndo-lanche, senhor. Ei, meu chapa, cadê o brincando que vem junto com isso? Valeu. Ai, eu vou pra casa, Patrick. A comemoração acabou. Tem certeza? Tenho. Eu estou muito morocóxio. Tudo bem. Tchau. Tome o seu alvorecer amêndo-sanday triplo, senhor. O alvorecer amêndo-sanday triplo. Acho que é disso que eu preciso. Esse é o Bob que eu conheço. Ei, garçom, manda mais um pra gente aqui. Aqui está, senhor. Puxa, Patrick. Caiu como uma luva. Já estou me sentindo bem melhor. Carçom, traz mais uma rodada pra gente. Ô, senhor Carçom, mais dois, por favor. Uh! Carçom, garçom, 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 garçom. Por que eu sempre fico com os doidos? Muito bem, pessoal. Essa agora eu dedico para os meus dois melhores amigos do mundo todo. O Patrick e esse amendoim grandão. E também para um cara chamado... Graçom! Ô, levanta aí. Vai, meu chapa. Eu quero ir pra casa. Vai, meu chapa. Minha cabeça. Escuta aqui. São oito da manhã. Pega o seu amigo e vá pra casa. Amigo? Patrick! Foi a boa, amigão! Espera! Você disse oito da manhã. Tô atrasado pro trabalho. O seu serigueijo vai ficar... Seu serigueijo.